Acabou indo bem de novo, o Garro foi importantíssimo no jogo, mas ele fez um jogo assim... Olha o primeiro minuto já, não, essa é a cabeçada do Felipe Anderson. É, isso aí já tinha passado uns minutos, né? Mas foi tudo, a maioria enrubada... Alec Gol botava essa pra dentro, hein? Isso aí é fato, isso aí ele não ia... Faltou o que, Alec? Olha só o movimento, ele trava o pescoço, né? Ele não faz o movimento de pescoço pra atacar a bola, ele espera, amortece a bola, ficou fácil, né? Boa noite, ali na verdade ou ele teria que ter cabeçado reto, né? Ou teria que ter cabeçado voltando, ele cabeçou no meio do gol, né? Onde o goleiro sai do primeiro pau, é onde ele vem na trajetória da bola, né? Ou cabeceia forte no canto que ele tava mesmo, ou então ele só dá aquela cabeçada no lado contrário. Aí depois o Rafael Veiga teve uma grande oportunidade, né? Chegou ali, eu acho que foi o José Martínez e desviou. E depois o Corinthians começou a entrar no jogo, né? A gente só tá vendo chances do Corinthians no final do primeiro tempo, até sair o gol do Garro. Numa falha do Caio Paulista, foi tentar fazer o corte numa chilena ali, né? O movimento, principalmente de um zagueiro mais prudente, é o movimento de espanar a bola estando firme, né? Né, Alex? Você já jogou de lateral ali? Muito tempo. Usa a perna direita e espana, né? Pra onde ela tá vindo, né? Outra coisa, ali, lógico, ele tá inteiro na bola, só que como vem no pé ele não tem confiança, e aí tem a questão de trabalhos pra você fazer, pra ter essa confiança de tirar, que não é... Às vezes a gente domina vindo aqui pro fundo mesmo, tendo alguém pra você ter o controle do espaço. Sim, né? Mas tirar da maneira que ele tirou, que a bola vai pra dentro... Arriscou demais. E aquele movimento, você não consegue dar força na bola, né, Jorge? Você não tem força pra colocar ela longe, né, Alex? E aí o torcedor do Palmeiras já lembra, no jogo passado, o Mike também, né? Fazendo um corte dentro da área, deixando a bola. Quem fez aquele gol do Palmeiras foi o Moisés ou foi o... Moisés, não foi? O gol do Fortaleza? Foi Moisés. Foi Moisés, né? Foi. Que o Mike tenta também cortar e a bola fica pipocando. Nesse sentido, o Palmeiras acaba dando azar, vamos dizer, porque tem erros, vários erros que acontecem no jogo, e acaba não dando em jogo. Mas aí uma escapada... E aí o segundo gol, né, Alex? Então aí... Uma escapada, e aí um erro. Primeiro, a disputa de bola do Richard Rios foi devagar demais, e o José Martínez ganhou na força, sobrou pro Garro, que dá um passo esticado, que ninguém... E parecia que era um passo que não ia dar em nada. E aí o Everton... O Everton erra na saída do time, porque a bola corre mais do que ele imaginava, né, cara? E ela sobra bem. Esse momento que o Yuri tá vivendo acontece disso, né? No momento ruim, enquanto viveu, tinha fases... Bolas melhores e claras, e isso não acontecia. E o Corinthians, ele acabou vencendo o jogo porque ele aproveitou essas oportunidades, né? O Rogério... Mas no segundo tempo foi melhor o Corinthians, né? No segundo tempo foi melhor. E o Palmeiras numa energia mais baixa, parece que um jogo mais desanimado, parece que foi meio que contaminado por algo que não conseguiu deixar o jogo... No segundo gol, a gente viu uma coisa diferente do Palmeiras, né? No contra-ataque, o Palmeiras não é um time que se desorganiza tanto do jeito que... Não. E mentalmente também não, né? Exatamente. O segundo gol, vê todo mundo correndo pra trás, correndo errado e toma o segundo gol, né? O Everton acaba saindo muito mal na bola ali, a gente tava até comentando aqui antes, né? É um lance ali que, por mais erro que já tava acontecendo, todo mundo correndo pra trás, como você falou, a disputa da bola tem que ser mais dura, não foi, mas ele ainda teve a oportunidade ali de defender a bola, ele passou da bola... Acontece isso, num momento do jogo, onde você não está bem e você toma o segundo gol contra o seu maior rival, jogando fora, o Palmeiras não conseguiu hoje realmente lidar com essa questão de ter esse domínio que ele teve no primeiro tempo, né? Que foi melhor no primeiro tempo, terminou o Corinthians já um pouco melhor, ele não conseguiu converter e o segundo tempo não parecia o Palmeiras normalmente, porque no primeiro cara, ele encaixotou... E nem as substituições fizeram efeito no Palmeiras, né? Ele botou o Vanderlan, ele botou o Dudu, ele botou o Rony, ele foi modificando, ele foi botando jogadores importantes, mas que não teve nenhum efeito na partida que pudesse falar ó, o Palmeiras melhorou, parece que o Palmeiras vai diminuir ou vai empatar o jogo. Em nenhum momento a gente conseguiu visualizar um crescimento do Palmeiras. Mas aí o lance, né, novamente, o Richard Rios perdeu a dividida, o passe entra esticado e o Everton passa dela, perde o tempo e o Yuri Malandro, né, esperto, foi lá e fez o segundo gol. Que é o que... as chances, né, tudo de perigo que foi criado, o Yuri participou de tudo de novo, né? É. Olha lá, o Richard Rios esperando a bola... Olha, quatro jogadores do Palmeiras correndo pra trás, um jogador só e conseguiram tomar o gol do Yuri. E outro, o Palmeiras não é comum, porque num lance desse ele faz a falta, né? Tá organizado, né? Ele faz aquela falta tática e tal, pra dar uma segurada no jogo. E o Palmeiras tentou mudar a característica, tentou mudar o sistema e parece que hoje era daquele dia que o Palmeiras não ia conseguir realmente... Mas eu tô com você, Rod, eu acho que o Palmeiras, o Campeonato Brasileiro nesse momento é um mata-mata. Sim, o que a gente tava falando lá no Camarim, né? Você tem que arriscar pro Palmeiras atrás do Botafogo, ali chega um determinado momento do segundo tempo, né, que é mata-mata, ou é tudo ou nada, né? O Palmeiras é a oportunidade hoje de virar líder do Campeonato, né? Então, assim, não jogou um segundo tempo pra ser líder do Campeonato, essa é a grande verdade. Eu acho que começou bem pensando em ser o líder, mas depois o jogo não entregou, as mudanças não... quem entrou não rendeu, então, assim, um jogo estranho do Palmeiras. O Corinthians que começa com os três zagueiros, ele começa com uma dificuldade absurda, né? Porque ele fica muito longe, ele tá encaixotado, o Palmeiras consegue pressionar. E a gente não viu... O Ramon tem sido muito criticado, né? Pelas escalações, e aí, às vezes, eu vejo futebol, às vezes, não é nem sempre quem você coloca, mas a dinâmica é que você coloca no campo. Ele não foi consertando nada. E o Palmeiras acabou perdendo espaço, não por causa de uma mudança tática, por algo que o Corinthians fez. Ele acabou deixando de marcar um pouco melhor do jeito que ele tava fazendo, que tava fácil do Palmeiras marcar de toda maneira, mas esse Corinthians tem qualidade, né? Melhorou a qualidade individual. Só que o Corinthians, no segundo tempo, se você for ver, com uma linha... com os dois zagueiros atrás, é lógico que o Ranieri vindo fazer esse terceiro homem, o Corinthians fez aquilo que precisava no primeiro tempo, que eu enxergava que era o quê? Ajudar a povoar um pouco mais esse meio de campo. Porque daí sobrava, às vezes, ou um lateral do lado, lógico que era o Marcos Rocha que vinha, e o Palmeiras não soube aproveitar isso, porque o Hugo, ele tinha que ficar com o Estêvão, no caso. E o Estêvão também, quer ou não, foi bem marcado, né? Por isso que ele acabou também saindo. Eu não tiraria nunca um jogador desse jeito, né? E ele era o melhor, né? Mesmo bem marcado, no primeiro tempo, ele sempre foi muito perigoso. No segundo, o Hugo até conseguiu fazer alguns desarmes, o próprio Ranieri, mas ele sempre muito perigoso. Mas você segue vendo um time do Palmeiras muito mais, com mão de treinador, do que o time do... Quando você fala do Ranieri, só para lembrar, o Ranieri entra no intervalo, no lugar do André Ramos, e aí faz essa função meio que... André Ramalho. Do André Ramalho, perdão. Ele faz essa função meio que híbrida de ou segurar ou sair para ter um homem mais no meio campo. E parece que ali ele conseguiu equilibrar esse sistema, esse setor, e o Corinthians teve um pouco mais de volume no segundo tempo, foi mais consistente. Tive, mas daí você vê o Dudu que entrou. O Dudu ainda não conseguiu, ele não consegue fazer seus movimentos, né? Tudo, que é de troca de direção, trocar de velocidade, é o drible. Ele não é aquele cara genial se não tiver isso. Ele vem, ele faz um movimento mais simples, porque parece que ele não está confiante, confortável para isso. Então, todo mundo que entrou no Palmeiras parece que não trouxe algo. O Gabriel Menino conseguiu fazer algo, porque é normal do Corinthians ficar marcando um pouco por trás, mas... Ele joga com um pouquinho mais de espaço, né? Numa zona mais... O Vanderland também não entrou bem. Não tão voada, mas ele bate uma falta bonita. Bate uma falta bonita, que pega na trave ali. Mas o Palmeiras realmente não fez um jogo, a não ser aquele começo que pareceu que ele estava jogando em casa, adaptadíssimo, num campo bem molhado. Chegou com 15 minutos, cara. Três, quatro chances. E eu acho que a última, que foi a do Rafael Veiga, o passo para trás do Estevão, que ele chega batendo. Tem um leve desvio no Rosset e ela vai para o escanteio. A Arena veio abaixo de vai. Uuuuh! Porque ela se sentiu acuada, ela se sentiu pressionada. Ela se sentiu naquele momento... Cara, o Palmeiras está dominando a gente em casa e a gente parece que não tem força para sair. Então foi uma vaia e parece que a partir daquele momento o Corinthians deu uma acordada. Essa interferência do torcedor, por isso que é tão forte o Corinthians dentro da Arena, porque a participação do torcedor é impressionante. Impressionante. É impressionante. E não é comum da gente ver nos estádios, assim, né? Se a gente for olhar em momentos difíceis, a vaia é muito mais comum. E no Corinthians, você vê que eles abraçaram mesmo nessa condição, mesmo questionando algumas decisões da comissão técnica. Eles, nesse momento, ajudam muito a parte do campo, que faz com que esse jogo... Parece que esse time do Corinthians, ele tem algo de frio mesmo, num momento ruim, por isso que foi chegando nas Copas, né? E acaba tendo paciência. Exatamente. E não é paciência, assim, falando, não, agora vai se aconchegar, o plano B nosso vai dar certo. Parece que não é isso que acontece, é a individualidade que realmente... E falar em individualidade, né? Por mais que o Yuri esteja passando por um momento magnífico, ele acabou de falar com com o nosso repórter, que vive a melhor fase na carreira, com o Edgar. Mas, pra mim, o grande diferencial desse Corinthians foi o Garro hoje. Mais uma vez, eu acho que é o grande personagem do ano. O Yuri cresceu demais, vive excelente fase, mas, pra mim, o grande personagem desse Corinthians, dessa reconstrução, desse ressurgimento no Campeonato Brasileiro, chama-se Garro. É o argentino, cara. Ah, eu vou dividir com o Yuri. Eu divido? Eu divido um pouco com o Yuri. O Yuri hoje também movimentou muito, deu trabalho, dá pra ver toda hora a zagueirada do Palmeiras correndo atrás dele. Ele realmente tá vivendo um bom momento. É justíssimo. Eu dividiria com ele essa subida aí na tabela do Corinthians, esse bom momento do Corinthians, eu acho que ele é fundamental. A participação de gols do Yuri, né, é pesada, só que o Garro, ele tem sido esse maestro que tem feito gols importantes, participação, tanto que o Garro, quando ele não joga bem, você pegar o jogo do Racing lá, que ele não joga, parece que o Corinthians não funciona. Aí você precisa mais do Ménfes e tal, que quando também não acontece, é normal, pra jogador dessa característica dele. Mas hoje você vê, vinha um primeiro tempo difícil, porque tava tudo com essa marcação individual que o Palmeiras faz. E o Garro também não conseguia jogar. Só que a primeira oportunidade que ele tem de finalizar uma bola do jeito que acontece, ele tem uma primeira possibilidade de dar um bom passe, ele acaba ajudando a resolver o jogo. E ele é tão craque que ele deu o passe errado e saiu o gol. O craque tem que ser até craque de sorte também. O passe dele foi muito pra frente. É, parecia, a hora que saiu o passe, parecia que não ia dar em nada. O Yuri deu uma desistida e depois a bola deu uma desviada e... E se for ver o passe, acabou sendo perfeito, né, pelo erro do Eric. Quem tá assistindo vai falar, que loucura é essa? Falou que o passe foi errado e saiu o gol, mas a gente... Não, mas era o que tinha que fazer. Tamo com dois camisadéis aqui, ele deu um passe bem na frente. É direitinho, né? É, às vezes sai mesmo esticado, mas é mérito do Yuri também acreditar. Mas você pode ver que a bola pro Yuri, ela vai perfeita. Mas a gente não imaginava que o Everton ia errar o... O tempo da bola. Parece que ele tava com o pneu slick na chuva, na verdade. É, o... O...